A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, ele está com o bicho de arrasão, não está de palha. Eles acabaram de lhe dar palha agora. O quê? Eles estiveram agora a dar-lhe palha. Ainda tem palha no pelo, olha. Atrás. Acho que ele está a precisar de um pente e de gel. Olha, acho que está aqui a menina para atirar. Olá! Não tens nada ainda. Não tens as mãos. Temos ali um pente. Este gosta muito de palha. Se lhe das ração, acho que lhe agradeço. É muito bom. Como-te muito. Então lhe deixas um pouco de ração. Acho que ele vai gostar mais. Eu já dei assim. Olha, acertaste mesmo, eu sou um urso pardo. Epá! Este vai a fugir. Este está preparado para fugir. Posso? Não sei. Aceitas? Aceitas a menina comigo? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso é uma prensa de azeite. Não, 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 não. Ali naqueles pratos. Chama-se um capacho. Azeite não é triturada, é metida aqui uma pasta entre os capachos, entre os vários. E depois é comprimido, o azeite sai e vai ali para o depósito. Eles para comprimir apertam aqui este fuso. Aham, depois apertas aqui, comprima, claro. Está assim só aqui, tipo, montado meio... Como para exemplificar, depois seria um pouquinho mais complexo, mas... Isto é um computador. Isto é um computador. Só não tem o rato. Não sei de onde é que está o rato. Isto tem um teclado. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. Pai! Epá, tu tens de ser escovada. Ou se você faz tinha sentido o grandalhão. O grandalhão é para o fogo. Este bebê é aqui. Esse que havia no nosso forno. Não faças isso com o meu bebê. Vou pinhar o salto para ti, cara. Eu vou pinhar isso só para ti. Porque não há pró-sucos. Já estou boa só para ficar em casa no descanso. Este aqui já faz rampa. Agora, espera aí. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Este pode ficar-se aqui. Cai, podes cair, podes cair. Podes cair, podes cair, podes cair, podes cair, podes cair. Estes são pacíficos. Quando não estão na Brahma, quando estão na Brahma... O que é Brahma? Quando estão na época de acasalamento. já estão amarrados, nem a uns cabeçados, não. É nem menino. É nem menino. Porra. Claro que sim. Olha, já dá para ver que não está em que se está a nascer. Esta tem uma pera muito fixe, olha lá. Eu não dou, mas isso alguém já fez. Olha, vamos chegar aqui. Isto dá para ver que não está. Vamos encontrar luz. Isto é tortura, ter os lobos ao lado das cabras, não é? É um grande abismo de fogo. Olha, deve ter sido algo mortígado, falou. Ali há mais passos. Estas madeiras estão claras. Olha ali, uma lagartixa. Olha, como é que é possível uma lagartixa num jardim zoológico? Aqui, esmaga a farinha, esmaga o trigo e faz uma farinha, não é? Aham. Olha ali, se quiser, é para fazer um movimento. Aham, sim. Um efeito. Um efeito. Um efeito. Um efeito? Um efeito. Tu tens de seguir o exemplo dos teus filhos? Se cá se não, eles não vão ficar com uma pequena. O cabrão? Onde pode-me pedir? Apesa de um cabrinho? Um bobo? Um cabrão. Então o cabrinho? Posso mexer em aqui? É um cabrão? Olha, cuidado com os meus gil, trilha-te. E também tem aqui uma radiométrica. Este é o que é que urso? Que urso é que isto é? Que urso é que se entende a gente que chama de violão. E também tem o que se tivesse. E o que há? Por favor. Vamos lá. Será ficar mais dinâmica? Ela é batalha e eu vou dar palmas O Raquel está a dormir Vou brincar para o corpo Estudar, estou de cuidar Vai devagarinho Depois eu vou daqui para ai Isto está a subir um pouquinho Vai abargando esta camara Vai sofrer muito Isto já devia ter começado a descer Calma, estou devagar Agora vou-te subir Espera ai, deixa-me ficar aqui em pé contigo ai também Olha, tu caias Espera Desculpa Estás aqui até a ponta lá mãe Estás morrar ao pé? Não Está? Estás seguro? Estás a tapar a lente Segura-te Segura-te Não, não faças isso Está bem, vai Estou bem Estás-te sem todos Estás com a lente Estás com a lente Estás com a lente Estás com você Estás com a lente Estás com a lente Pai, este não disse que não podíamos levar queixos? Então porquê estão ali dois queixos? Não há sinal na floresta, mas aqui vais encontrar uma melhor conexão. Estes aqui verdes, eles comem muito gordos. Estes são especiales. Vou deixar aqui um pouquinho de comida para tu comer. Está bem? Não há água? Não há água. Um, dois, três, go! Eu vim pelo caminho errado. Não tem saída aqui. Epa, eu vim para aqui porque consegui ver o caminho. É por aqui. Agora já vi. Vai, quer para a gente depois te encontrar? Vai, mas se não ingressi de uma fila. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sabias? Isto é uma viagem tão longa que tem um banco para sentar aqui. Epá, mas logo no final também não vale a pena. Chegámos, concluí. Vamos lá. 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 Vamos lá.